Fui chegando e chegou, já entrando, olhando e mudando meus planos O que é que tá rolando? Ele chegou na voadora e o coração tá de no golpe e foi pra lona Rancou de mim, minhas bebidas e a farra, só consigo pensar em serenata Se a mara se empobrega, me chama de marilha, me dança ou de balcão Meu show, agora é só mais de violão, assim debaixo da janela Jantar a luz de velas, agora é bombocinha, é bombosão, eu sei que é breve Me chama de marilha, me dança ou de balcão Meu show, agora é só mais de violão, assim debaixo da janela Jantar a luz de velas, agora é bombosinha, é bombosão, eu sei que é brega Eu sou brega com muito orgulho e vocês! Ele chegou na voadora e o coração tá de no golpe e foi pra lona Rancou de mim, minhas bebidas e a farra, só consigo pensar em serenata Se a mara se empobrega, me chama de marilha, me dança ou de balcão Meu show, agora é só mais de violão, assim debaixo da janela Jantar a luz de velas, agora é bombosinha, é bombosão, eu sei que é brega Me chama de marilha, me dança ou de balcão Meu show, agora é só mais de violão, assim debaixo da janela Jantar a luz de velas, agora é bombosinha, é bombosão, eu sei que é brega Vem! Se a mara se empobrega, me chama de marilha, me dança ou de balcão Eu sou, agora é só mais de violão, assim debaixo da janela Jantar a luz de velas, agora é bombosinha, é bombosão, eu sei que é brega Meu Deus do céu, que lindo! E olha só, você tentando andar na linha e o desejo sempre te empurrando Frequentemente, mente pro subconsciente que é só uma saídinha, mas já tá voltando E essa volta demora e você volta só segunda-feira Uma pausinha Na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Toma e lava e a queima roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou olhar Uma noite apenas vai ser pouca Toma e lava e a queima roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou olhar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar 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 Viva o Senhor! E essa volta demora e você volta só segunda-feira Uma pausinha Na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Toma e lava e a queima roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou olhar Uma noite apenas vai ser pouca Toma e lava e a queima roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou olhar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar 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 A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Só vocês assim Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Marilinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem doce E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Tá espanhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Toma distraído E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Tá espanhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Vamos mandar aquele recado Na moral agora em Recife Assim, assim Já espanhando por aí Eu já fiz oi te esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz oi te esquecer Que lindo! Recife! No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? A gente tá se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade Só a verdade do cintiã Acertei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma Silveira Atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Perdendo o medo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante só vocês assim vem É uma... É uma ciumeira atrás da outra Obrigada! Ai, esse! Já memorizei o seu corpo todo No caso da gente não se ver de novo Tô aqui em doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, sou só mais uma carona No final de uma palavra Nem vou me sabendo o sol Os dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser feito Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corquinho dele Pra você, sou só mais uma carona No final de uma balada Saber que seu corpo Os dois estranhos numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quarto é grande, mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser feito Sobre comigo assim Esse viver Assim, assim, vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai ser feito Saber que seu corpo O corpo nunca mais vai ser feito Ai, que delícia, meu povo Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Meu coração não é casa da mãe Joana Meu coração não é casa da mãe Joana Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz da minha cama E pra minha surpresa Respeita quem te ama Respeita quem te ama Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz da minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me lute Ou vaza ou me assume Sem saudade de você Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Realmente eu tô Tá me queimando por aí E meu nome na sua boca E meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se moldeando por dentro Tá se moldeando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se moldeando por dentro Tá se moldeando por dentro Tá espalhando por aí Que eu me criei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o que eu te esquecer Tá se moldeando por dentro Eu já fiz o que eu te esquecer É isso que eu te esquecer Eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz o que eu te esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se rodendo por dentro, tá se rodendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se rodendo por dentro, tá se rodendo por dentro Tá se rodendo por aí que eu esfriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Tá se rodendo por aí que eu esfriei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Já esmarando por aí Eu já fiz noite esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz noite esquecer Que lindo! Se põe no meu lugar Se for embora melhor nem voltar Nesse vai bem bumerangue Amor de quem lhe foi já voltou Não aguento, chega! Você sabe que eu tô na sua Você que tá na minha Então fala a verdade bem na cara Me libera a sua boca que eu faço sua mente Não é qualquer pessoa que tem o que a gente sente Então fala a verdade bem aí Eu já fiz noite дальше Pensa sempre volta É um vai e vem E não sai de obra e tá me acostumado Nem tranco a porta e a vida torta Não sai de moda Tanto de você em mim, você não Tanto de mim, você não sabe o que é o que? O amor no coração Transborda e sobe pelos olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes, eu controlo Eu quero ouvir, eu quero ouvir Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que se envolve essa luz de mim de novo Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que se envolve tem sabor de beijo Tão do outro A gente é tão do outro, recife Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Parece namoro Parece namoro Cada vez que se envolve tem sabor de beijo Tão do outro, a gente é tão do outro A gente é tão do outro A gente é tão do outro Um do outro Deixa eu perguntar uma coisa Estranho Estranho Você me vejo em mim, amor Estranho Seu carinho Parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheço Onde eu desconheci você Estranho 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 Você me vejo em mim, amor Seu carinho Onde eu desconheço Onde eu desconheço Onde eu desconheço Onde eu desconheço Renda Passa Ei, 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 ei Ei, 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 ei Se tem o que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me pecar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho, mas mudou Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir Eu quero ouvir Que eu não vou bater no seu colpão O pacão Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Não vou entender Dormir a ausência a paz E aí, 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 e aí Sei que pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho, mas mudou Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu colpão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um boy tentador Dormir a ausência a paz Preocupa não Que eu não vou bater no seu colpão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um boy tentador Dormir a ausência a paz Que eu não vou 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 Obrigada! Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura E que se dane a minha postura Se eu mudei e você não via Eu só queria ter você por perto É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar Eu tô entrando no meio dos carros Não veja que eu não tô falando com você Quem é você que eu não conheço mais? Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar Eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Obrigada, meus amores Obrigada, meus amores Lindo demais Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Baixinho, 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 baixinho Baixinho, baixinho pra galera cantar junto agora Na minha vida o seu coração serviu de degrau Te ver sofrendo não é bom Agora passa mal De novo assim Na minha vida o seu coração serviu de degrau Se ver sofrendo não é bom Ele tá no meu coração serviu de degrau Agora passa mal Que lindo! Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter Hoje tem, viu? Dentro do carro Dentro do carro Quero ver, senta aí! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Só vim me desculpa Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar você Não quero atrapalhar você Amante Amante não usa aliança e véu Sua família é tão bonita Eu nunca te lição na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar você Eu penso que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar Eu penso que eu pago É nunca ser amada Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Quero ver todo mundo com a mãozinha lá em cima cantando assim Vem! Eu penso que eu pago Amante não tem lá Amante nunca vai casar Eu penso que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Obrigada!